Tudo o que você precisa para o seu lar está na Rede Sol Super Econômico em Monte Aprazível. Confira as ofertas. Sardinha Robson Cruzoé em molho de tomate ou óleo lata 125 gramas, 2,77 cada. Macarrão galo semolado 500 gramas tipos, 1,99 cada. Leite longa vida Jussara Max, garrafa 1 litro, 2,39 cada. Frango inteiro congelado Seara, 5,99 o quilo. E aí, já está participando da promoção todo mês de carro novo? Ela continua e você pode ser o próximo ganhador. Aproveite as ofertas para concorrer. Rede Sol Super Mercado, sempre perto de você.